O prefeito do município de Rolim de Moura, tendo em vista a situação econômica dos contribuintes, resolveu por bem prorrogar o vencimento do IPTU. Em momentos em que muitos passam por uma dificuldade financeira, isso será de ajuda. Nós entendemos junto ao setor técnico, com o parecer também do jurídico, para que a possibilidade de ampliar essa data do pagamento do IPTU, então foi nesse sentido que foi feita essa prorrogação, para dar possibilidade àquele que queira pagar o seu IPTU nessa data que foi prorrogada. E também, o que quero dizer, aqueles que queiram parcelar também, está aberto o parcelamento, então aqueles que nesse momento acham que podem contribuir com o município, sabemos que todos estamos passando por dificuldade, o meio empresarial, o cidadão comum, então, mas é um momento assim, da possibilidade do executivo municipal, através da secretaria competente, que flexibilizou o direito com essa prorrogação. Fique atento, pois o parcelamento em até cinco vezes está sendo realizado, e a taxa de lixo também pode ser negociada. O IPTU esse ano teve início de janeiro, né, dia 15 de janeiro, a partir de 15 de janeiro eu podia retirar. Teve desconto de 20% até 10 de fevereiro, 10 de março 15%, 10 de abril 5%, mas aí prorrogou com 5% até o dia 10 do 6, foi prorrogado. Com essa situação da pandemia, o prefeito prorrogou sem multa até o dia 10 do 8, então a gente tem até 10 do 8 para pagar o IPTU e o lixo sem multa. E aí E aí